Pessoal da página do Riff Marinho no YouTube e no Facebook Hoje nós vamos falar sobre a criação de oselares Daqui a pouco eu vou entrar um vídeo para vocês Do nosso material E nós alguma coisa nós encontramos na internet Outras coisas eu gravei aqui de arquivo pessoal Então vocês vão entender um pouco mais Como que funciona desde a desova Qual o tempo que demora para desovar O que acontece depois que desovou Como você vai separar esses oselares que vão estar nascendo O que você precisa ter para estar alimentando eles Para estar deixando o peixinho crescer E aquela história, o aquarista sempre A grande maioria, é claro Tem um casal de oselares O casal de oselares ele acaba desovando E raramente uma pessoa ou outra consegue Estar salvando esses oselares Mas eu tenho certeza que depois que vocês verem Esse tutorial, vocês irão aprender Porque hoje nós temos empresas brasileiras Que fornecem os alimentos para esses oselares Recém-nascidos, assim como o Yalotima Ou outro peixe que você tenha E que consiga ser reproduzido em cativeiro Vocês vão ver uma matéria Estou entrando com uma locução em cima Porque é muito material É um vídeo um pouco longo Mas espero que vocês gostem Quem gostou, curte e compartilha Quem não entendeu, pode postar embaixo Que eu vou estar respondendo qualquer tipo de pergunta Que eu souber E dessa forma eu entendo Que nós teremos um sistema marinho Muito mais sustentável Chega de comprar peixe Capturado no oceano Você vai conseguir sim Ter a sua criação de peixe oselares Aí na sua casa Aí no seu aquário Tá bom? Pessoal, vamos lá Pessoal, então vamos aqui A nossa videoaula Sobre a reprodução dos oselares Como vocês sabem Os oselares Eles são hermafroditas E geralmente após um ano e meio de idade Um dos dois mudará de sexo Mas o que poucos sabem É que eles nascem do sexo masculino Então um dos dois O mais agressivo Ele acaba virando a fêmea Após isso Nós já teremos a Formação Do casal de oselares Algumas informações Sobre parâmetros Que vocês precisam saber O comportamento do oselares No sistema Ele é geralmente pacífico Com exceção de alguns outros Da família Como Clark, Tomate e Black Que tem uma agressividade Um pouco maior O pH deve ser entre 8.1 a 8.4 E a temperatura ambiente Entre 21 a 28 graus centígrados Quando adulto Ele atinge um tamanho De 11 centímetros Tempo de vida aproximado De 6 a 15 anos O manejo dele é fácil E o tamanho do aquário Litragem mínima de 50 litros As variedades dos oselares Como visto nessa tabela Onde nós temos grupos Morfologicamente Próximos Que podem cruzar-se Gerando então Indivíduos híbridos Nesses cruzamentos São induzidos Por criadores Com o objetivo De gerar Novos padrões De cores Uma dica importante É que o oselares Ele é fiel Ao seu parceiro Então não adianta O pessoal Querer colocar Uma fêmea E 5 ou 6 machos Porque isso não vai dar certo Então vamos falar agora Propriamente dito Da desova O que vocês estão vendo É um casal Nesse vídeo Onde nós temos Um vaso de barro O que acontece Geralmente Hoje em dia É muito comum Nós nos depararmos Com aquários Mistos Com outros tipos De peixes E dentro tem Um vasinho de barro Esse vasinho de barro Justamente para que Quando O casal de oselares Após um ano e meio Que já é a idade De reprodução Ele possa desovar E não desove Em outros lugares Do sistema Ele vai estar desovando Dentro desse vasinho E em reprodução comercial A mesma coisa São várias baias Cada baia tem um casal E esses casais Vivem dentro desses vasos O que acontece Que poucas pessoas Acabam observando É que dentro desses vasos Os oselares Eles vão desovar Sempre na parte Superior Do dia da desova Até o oitavo dia Com a temperatura Entre 26 a 28 graus Em média É o dia da eclosão Desses ovos É no oitavo dia Lembrando ainda Que é muito complicado Nós mantermos Uma produção constante De rotífero Para que sirvam De alimentos A esses Oselares Recém-nascidos Então o ideal É que Monitorado Ou via desova Providenciar Entre o sexto O sétimo dia O rotífero Para que sirva De alimentação A esses Peixes que irão nascer Depois de 30 dias Onde eles estarão Já se alimentando De artemia E vão estar passando Para a ração Utilizem uma ração De boa qualidade É onde esses animais Irão crescer E o aquário Vocês podem estar Dividindo isso Para que não haja Uma superpopulação Sempre vai ter Uma pedra porosa Importante esclarecer Quando houver A eclosão Desses peixes Que dentro Desse aquário Você deve ter Um termostato Que é para manter A água Aquecida Entre 26 e 28 graus Uma pedra porosa Com compressor De ar Que é para poder Oxigenar Essa água E lembrando Como eu já disse De estar fazendo Essa TPA E monitorando Frequentemente Os níveis De amônia Da sua água Uma outra dica Que eu posso passar Para vocês É que Nesse canal Tem um vídeo Patê salva peixe É um patê Rico em proteína E gordura A alimentação Do peixe os celulares Ela deve ser feita Quatro vezes ao dia Diversificada Com artêmia Com flocos Rações granuladas E esse patê Por ele ser rico Em gordura também O que acontece Você vai ter Uma melhor qualidade Na desova Desses peixes Fonte bibliográfica Usada nessa videoaula Foi o livro Clownfishes A Guide for the Tear Captive Care Branding Innatural É um livro Com data da primeira publicação 1998 Autor é Joyce D. Wilkerson E consulta No site aqua3.co.br E quem tiver alguma dúvida Só postar abaixo Então meu amigo Minha amiga Espero que vocês tenham gostado De mais esse tutorial Dessa vez foi Como tá Salvando a desova Do seu peixe Os celulares Se ficou alguma dúvida Poste abaixo Eu vou tentar Respondendo Pra você Gostou do vídeo Coloca um joinha Ajuda bastante Aqui no nosso canal Compartilha Eu sei que muitas pessoas Têm dúvidas De como é que eu faço Nasceu Como é que eu tiro Enfim Vocês aprenderam Vocês aprenderam E digo isso Com propriedade Porque é muito fácil Mas o que acontece São alguns detalhes Como vocês viram Na videoaula De que acaba Atrapalhando E ensejando Na morte Desses alevinhos Tá legal? Pessoal Obrigado mais uma vez Pela sua audiência Um grande abraço A todos E até O próximo tutorial RIF Marinho A gente se vê Por aqui E aí E aí